E aí, Dereck, rapaz, cadê você, meu irmão? Já faz seis meses que você me pegou dez mil emprestado para financiar essa moto aí, cara. E tô indo na sua casa, você bloqueou o número, cara, para não me pagar. Rapaz, eu preciso de dez mil, o mais rápido possível. E aí, o que está acontecendo? Doutor Paulo, a verdade é essa? Eu sei que já faz seis meses que eu tô devendo o senhor, mas eu não tenho como lhe pagar. Eu não tenho dinheiro. Tô desempregado. Olha, eu estou numa situação muito triste. Não sei nem o que fazer mais. Até alimento falta lá em casa. Rapaz, eu não quero nem saber. Rapaz, porque se você tivesse pensado nisso logo, rapaz, essa crise aí, você não, não, não era para ter pegado o meu dinheiro, porque eu preciso do dinheiro para comprar uma moto também. Rapaz, faz alguma coisa aí. Doutor, infelizmente eu não posso fazer nada. Devo ao senhor, mas não tenho como lhe pagar. Então tá certo, cara. O acordo foi esse, seis meses, me dê a chave da moto. Não quero nem saber. Tá aqui? Tá. Eu não quero nem saber. Já, já, já. Oxi. Eu não quero nem saber, doutor. Doutor, por favor, doutor, não faça isso. Eu preciso dessa moto. Para quê? Se você não me pagou? Me dê mais um mês, doutor, que eu lhe pago. Só um mês. Pagar como? Porque você não está nem trabalhando. Vai dar tempo que você conseguiu dez mil. Não dá não, doutor. O que é que está acontecendo? Pode levar, doutor, a moto. Agora, vai ficar dificultoso para mim, sabe? Porque eu tenho uma esposa que toda semana, doutor, tem que ela vai para o hospital. Toda semana, toda semana. E a moto está ajudando bastante, né? Porque o senhor sabe onde eu moro. Fica longe do hospital. Sei. E, doutor, sei lá, minha vida está tão caótica, tão decepcionado comigo mesmo. Doutor, eu sou pagador, doutor. Eu nunca venho aqui com ninguém. Só que para ter essa crise, eu não esperava. Aí não teve como pagar o senhor os dez mil que eu peguei, justamente para comprar essa moto. Mas não se preocupe não, doutor. Pode levar a moto. Rapaz. Cara. Olha, é o seguinte. Eu sei que você não vai poder me pagar mesmo. Olha, nós vamos fechar o acordo. Acordo, doutor. Pode falar. Você vai dar mais tempo para mim? Olha, eu não vou dar mais tempo, porque as coisas estão difíceis mesmo para o seu lado. Olha, é o seguinte. A moto é sua, cara. Está tudo perdoado. Tudo perdoado, doutor? Perdoado. Sério, doutor? Mas é o seguinte. Acordo é acordo. Acordo é acordo. Olha, cara. Quanto é isso? Está perdoado a dívida dos dez mil. Mas você vai me fazer uma coisa. Me fazer uma coisa. As pessoas que te dever e as pessoas não poder te pagar, você vai fazer a mesma coisa. Vai sair perdoá-la. Está fechado? Na hora, doutor. Está fechado? Fechado. Está bom. Doutor, muito obrigado, doutor. Está certo. Todas as pessoas que me devem, eu não vou mais cobrar, doutor. Beleza, doutor. Vou perdoar sim. Está certo. Da forma o que o senhor fez comigo, eu vou fazer com elas. Está bom. Passe bem. Passe bem. E não me procure mais. Está certo, doutor. Aqui se afinda o nosso contato. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. E aí, Dereck? Rapaz, muito empolgado, vice. Doutor. Macho, macho. O senhor conhece o Romildo? Conheci. O que estão fazendo aqui? Rapaz. Isso é papel, Dereck? Não estou entendendo, doutor. Rapaz, por que você não perdoa a dívida do cara? Ô, doutor, mas eles me deviam bastante tempo e não tem como me pagar, eu tomei o carro. Sim, mas você está lembrado, hoje de manhã eu fui cobrar você os meus 10 mil há seis meses, cara, que tu não me pagava. Qual foi o nosso acordo? Que eu perdoei a dívida. É, eu só perdoo a dívida e é para eu perdoar as pessoas que me deviam. E agora? Como é que fica essa situação? Não sei, doutor, não sei. Rapaz, Dereck, meu amigo. Rapaz, o cara falou para mim, rapaz. E implorou a você, cara, que perdoasse a dívida dele e você não perdoou. E aí, quando é que vai ficar o nosso acordo? Não sei, doutor. Não sabe? Não. Me dá a chave da moto. Mas, doutor, o senhor disse que não ia tomar a minha moto. Não quero conversa, me dá a chave da moto. Aqui está a chave, aqui está o documento, doutor. E o documento do carro. E a chave do carro também. Do carro, doutor? É sem conversa. Mas, doutor, tem a misericórdia de mim. Misericórdia? E você tem misericórdia desse pessoal? A chave do carro e o documento. Dereck, é para você aprender a deixar dessa enrolança, cara. Com essa enrolança você não vai alugar nenhum. Essa é a chave do carro. É sério isso, doutor? É sério. Documento do carro, documento da moto e a chave da moto. É tudo seu. Me surpreendeu, porque eu só tinha um carro para levar a minha filha. Agora ainda tem uma moto, doutor. Só tem que te agradecer. Isso é mentira, doutor. Isso é mentira. Eu não quero conversa, Dereck. Aprenda com seus erros. E não fale mais nada. Pai. Moça, eu não te conheço, mas o que você fez com meu pai não foi certo. Mas dentro dos nossos corações ainda existe misericórdia. Se a moto era sua, ela sempre vai ser. Pode ficar com a sua moto. Sério? Sério, Romildo? Sério. Para recompensar a dívida, já que a gente estava devendo, né? Romildo, me perdoa, irmão. Está perdoada. Vamos embora. Fica com Deus. Espero que tenha aprendido. Fico pensando, pessoal. Muitas vezes nós queremos misericórdia. Nós queremos que as pessoas nos perdoem. Porém, nós não queremos perdoar, né? Ei, pensa bem. A vida sempre vai ser uma roda gigante. Talvez você esteja lá em cima. Talvez hoje você não perdoa ninguém. Mas amanhã... Amanhã... Amanhã terá surpresas. Valeu.